Ora pôs pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou ensina-vos como fazer o tradicional barquinho de papel com mastro. Mas este é um bocadinho diferente, uma vez que eu lhe adicionei uma dobra que faz com que a água não entre dentro do barquinho e assim possa navegar por mais tempo. Então bora lá! Yeah! Para fazerem este barquinho vão precisar de uma folha A4 de impressora ou então de sulfite. E primeiro vão dobrar a folha ao meio. Dobrar outra vez. Vou abrir e fazer dois triângulos retângulos nesta linha do centro. E agora fazer o outro por aqui. Agora vou pegar na primeira aba e dobrar aqui nesta parte. Virar ao contrário e linkar estes dois triângulos para dentro. Um e aqui o outro. Agora vamos dobrar este aqui, esta aba, como a outra. Cuidado para ficar tudo ao mesmo nível. Virar ao contrário e dobrar os dois triângulos para dentro também. Feito este chapéu. Vamos abrir assim. Agora é só vincar aqui esta parte lateral. Vamos imaginar uma linha imaginária que vai deste biquinho até este e dobrar assim. Vincou. 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 Tem que chegar aqui a este lado. E agora vamos fazer o mesmo para esta parte. Tirar ao contrário. Vamos fazer isto mais uma vez. Abrir. Vincar bem. Imaginar a linha. E agora vamos abrir. e o barquinho está acabado mas se vocês puserem ele assim na água o que vai acontecer é que vai entrar água por esta parte aqui então para que isso não aconteça podemos fazer uma pequena dobra para levantar esta parte aqui então pronto, vamos fazer assim e fazer um pequeno triângulo nesta parte vou aproximar para vocês verem melhor desdobrar o triângulo afastar para um lado afastar para o outro e agora vou empurrar o triângulo para dentro e agora dobrar isto assim vejam que fica uma barreira e a água não vai entrar dentro do barco bem pessoal, espero que tenham gostado só uma coisa se vocês forem usar isto num parque num lago qualquer não se esqueçam de remover os barquinhos para não proibir o meio ambiente e aí pessoal, obrigado por ter assistido e até a próxima tchau 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 tchau